E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um vídeo de easter eggs e referências em Steven Universo, bem mais referências dessa vez, que apareceram em vários episódios recentes como Room for Ruby, Storm in the Room, e outros mais antigos como 1 quarto de Rose. Então vejam agora essas referências e coisas escondidas que os criadores amam colocar em quase todos os episódios e vocês normalmente não percebem. Em Rocknaldo, um dos episódios mais feelers da série, serviu pelo menos para os roteiristas colocarem uma referência legal nele. Enquanto Steven e Ronaldo conversavam no final do episódio quando ele finalmente percebeu que foi um idiota, Steven contou porquê dele não usar o seu nome de Jim, e Ronaldo diz That's Rogue Buddy, ou traduzido, isso foi grosseiro amigo. Acontece que essa expressão dita pelo Ronaldo é a mesma do Príncipe Zuko de Avatar, que por sinal virou até um meme. Isso tudo porque Steven fala que Rose Quartz, nome da sua pedra, era o nome da sua mãe e só o chamam assim quando querem matá-lo, e para Ronaldo foi meio rude ou grosseiro ele comentar isso. Praticamente a mesma situação em Avatar, quando Sokka diz que sua primeira namorada se transformou na lua. Durante o passeio turístico de Greg e Steven pela Coreia em Steven's Dream, aparecem muitas referências culturais e geográficas no país, até mesmo os palanques de Pink e Blue Diamond na Coreia tem a ver com a história e cultura dessa região nos tempos antigos e de guerras. Mas fora isso, a principal referência cultural na minha opinião é a construção atrás de Steven e Greg que eles nem prestaram muita atenção, sendo esse o Palácio de Albanken. Nisso que eu pensei eu pronunciei errado, mas também né? Esse mesmo palácio existiu há séculos na Coreia do Sul e foi revitalizado há alguns séculos. Além do palácio, todo mundo notou a referência à própria série com a mulher desenhando os storyboards, podendo ou não ser a Rebecca, mas a referência em si é porque a animação final do desenho é feita na Coreia do Sul. A Adventures in Light Discussion não foi lá um episódio com muita coisa acontecendo, já que quase tudo se passou na ex-nave das Crystal Gems que a Navy roubou de volta, mas mesmo assim ainda teve uma inspiração óbvia. Quando Steven ativa a ferramenta de distorção de luz, fica aquele fundo psicodélico, a nave fica deformada e os olhos de Steven ficam vidrados naquilo. Principalmente o fundo e os olhos são em easter egg, já que as cenas foram baseadas em um dos filmes de ficção científica mais famosos, 2001, a Odisseia Espacial. Em Tiger Philanthropist, tudo foi claramente referente à luta livre. As duplas com nomes e fantasias combinando, a briga pelo cinturão e etc. Isso ficou mais do que óbvio. Mas no meio de todas essas lutas e pancadaria teve uma referência literária despercebida. A primeira equipe que o Tiger Philanthropo enfrenta são aqueles dois caras de lobo, que se autentitulam como The Wolves of Wall Street, com referência clara ao livro The Wolf of Wall Street, ou O Lobo de Wall Street, que conta sobre a fundação de uma firma de corretores. A profissão que os dois lobos representam nas suas fantasias. Em Cartas de Amor, um episódio bem esquecido da segunda temporada, podemos ter visto uma referência cinematográfica ainda no início, no exato momento em que o Jamie passa de carteiro para tonto apaixonado. Quando eles estão na beira da praia, Garnet vem saindo do mar toda glamourosa, o que faz Jamie se apaixonar por ela à primeira vista, lembrando muito a cena de um dos filmes de James Bond e Dr. No, no momento em que a atriz que interpreta a Bruny Rider está saindo do mar de biquíni. Oi, Garnet! Olá, Garnet! Quem é Garnet? Como vão? Tava onde, Garnet? Quando Steven, Greg e Garnet vão para o motel Keystone, aparentemente teve uma das referências mais bem boladas da série, que ninguém deve ter notado isso a menos que já tenha dado uma pesquisada sobre esse episódio. Enquanto Ruby e Safira ainda estavam brigadas, Steven vai para o quarto congelado onde Safira está, então ele pega o controle da TV do motel e pergunta logo a ela, por conta da sua visão do futuro, qual canal ele irá gostar mais. E Safira responde 43, dizendo também que não tem muita coisa ou é muito bom. Acontece que lá no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é equivalente ao estado de Keystone na série, o canal 43 é a Nickelodeon. Então podemos dizer que a Nintendo não é a única que a Cartoon Network gosta de alfinetar, já que a Safira praticamente diz que o canal é ruim. Em The New Crystal Jeans, que para muitos foi um grande filler, teve outra referência cinematográfica nas Crystal Temps, mais especificamente na Lápis Lazuli para Ametista barra Garnet, brigando para ver quem seria a líder das novas Crystal Jeans. Na hora dos tapas entre Lápis e Peridote, Lápis diz que não há Ametista, apenas Garnet, ou no inglês, There is no Amethyst, only Garnet, uma referência a uma cena conhecida do filme Caça Fantasmas, em que a personagem fala There is no Dana, only Zuo. Se ela estava possuída por algum fantasma, eu não sei, já que nunca assisti o filme. Dana, it's Peter. There is no Dana, there is only Zuo. Oh Zooli, you nut now, come on. No! Amethyst! I have the glasses! There is no Amethyst, only Garnet! What are you guys doing? Steven passou um tempo enganando a si mesmo em Storm in the Room, com a Rose Quartz de nuvem, mas foi ela que acabou enganando ele quando foram jogar futebol americano. Rose segura a bola e chama Steven para chutá-la, e quando ele está prestes a fazer isso, ela tira a bola, Steven tropeça e ele cai de costas. Essa foi uma referência bem na cara ao desenho e às tirinhas de Charlie Brown e Snoopy, quando Lucy segurava a bola para Charlie Brown chutar. Acontece da mesma coisa que Rose fez com Steven, e Charlie Brown caindo de costas. Charlie Brown! Não Charlie Brown! Eu vou picar aquele futebol para o mundo! Ah! 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 Ei, Steven! Talvez isso seja o que eu estou perdendo. Futebol! Ah! Ah! E de tubial, a nossa odiada Holy Blue Agathe pareceu bem tonta ao não sacar o plano em a enganação de Ruby, Steven, Perola, Safira e Greg, mas mesmo assim ela ainda fez uma citação filosófica. Holy Blue diz, se você quer algo bem feito, faça você mesmo, uma frase do dramaturgo francês Charlie Glametini do século XIX. Para quem queria saber a autoria dessa sábia frase, não é dela. Na primeira vez que Steven entrou no quarto de Rose, além dele criar camas, seu jogo não completado e a beat série fantasmagórica toda, ele também criou uma pequena baleia flutuante muito fofa por sinal, que até fala com ele no final do episódio. Justamente essa baleia flutuante pode ser um easter egg do Mini Moose, ou Mini Alce, o substituto do assistente barbichinho de estimação do Zin de Invasor Zin, que teria aparecido mais no desenho se não tivesse sido cancelado. E o Mini Moose é consideravelmente semelhante à baleinha flutuante. E finalmente, a referência de Room for Falciane, da salafraria, falso e adorável Neve na sua chegada marcante na Terra, que provavelmente essa vaca também deve ter planejado desde o início. No começo do episódio, Neve volta para a Terra como uma estrela cadente e cai bem na frente da casa da praia, ficando nessa pose. E tanto essa pose quanto a pequena cratera que foi feita são quase iguais à cena da morte de Yamcha em Dragon Ball Z, quando aquele ser verde, o Agar, explode e o mata. O que não é novidade, já que a Queen Universe ama Dragon Ball Z. Diferente de mim, que no geral nunca viu o anime, por isso sempre erra a pronúncia dos personagens. Então é isso galera, mais um vídeo com alguns easter eggs e muitas referências na série, que eu imagino que vocês não sabiam da maioria, mas quem tem de uns 14 anos pra cima com certeza pegou a do Charlie Brown. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.